Eu só imploro a igualdade pra viver, doutor, no meu Brasil, que o negro construiu. Eu só imploro a igualdade pra viver, doutor, no meu Brasil. No Rio de Janeiro em particular, se você olha pra toda a lógica da política de segurança pública, você vai ver que é uma lógica não de preservação da vida, não é uma política voltada pra redução de homicídios, mas é toda uma lógica de guerra, e nesse caso em particular, de guerra às drogas. Algumas favelas da Zona Sul e algumas favelas da Zona Norte, por exemplo, estão invadidas hoje pela unidade de polícia pacificadora, e no caso a favela onde eu moro, que não é à toa essa invasão também, foi invadida durante a Copa do Mundo, durante um ano e cinco meses, pelo exército. Eu digo que minha favela, conjunto de favelas da Maré, foi invadida, e não foi à toa pelo exército, porque ela está próxima ao aeroporto internacional e às principais vias expressas da cidade. A militarização no Rio é estrutural, governamental e legalizada com as marcas, com empresários. Cada sede da UPP custou mais de um milhão de reais, teve sede que custou dois milhões. Estava lá na obra, o cara vai construir uma casa de dois milhões de reais na favela. O Estado vai construir uma casa de dois milhões de reais. Se ela vale ou se ela não vale, não interessa. Ela foi gasto. Eu moro em comunidade e eu sei como é que é lá. É bem difícil ver polícia. É tipo mais quando está tendo guerra ou alguma coisa assim, alguma troca de tiros, aí a polícia interfere em alguma coisa. Mas interfere bem mal, assim. Em dez anos, a polícia no Estado do Rio de Janeiro matou oito mil pessoas. Na cidade do Rio foram cerca de cinco mil. Esse número vem aumentando nos últimos anos, especificamente no contexto das Olimpíadas. Nos meses que antecederam as Olimpíadas, a gente viu um aumento muito expressivo do número de pessoas mortas pela polícia. Evidentemente que essa militarização diz respeito à manutenção de uma democracia formal que não admite mais nenhuma oposição ao modelo político, econômico estabelecido. Essa militarização não se dá somente com a presença das forças armadas e essas forças militares na rua, mas se dá também com o apoio da atuação dessas forças pelo poder jurídico constituído. A redução da maioridade penal não é à toa. É outra forma de militarização. E agora de militarização dos adolescentes, de militarização das crianças. É controle urbano. A gente tem vivido na cidade do Rio de Janeiro um controle urbano para que esta cidade seja feita só para alguns. Eu só imploro a igualdade para viver, doutor, no meu Brasil Que o negro construiu Eu só imploro a igualdade para viver, doutor, no meu Brasil Valeu, Jair!